Facebook Cobb, DJ Dedei, treina treta, tá ligado? Amigo, eu já tava atacando, tocando poeta, meu parceiro tá atrás Eu falei, caralho, vamo que vamo, já vi correndo peladão Já pode vir me mamando, já pode vir me chamando Já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamando, pirando Ei, não pode chupa, ei, não pode chupa Piroca na boca, elas falam que não machuca Ei, não pode chupa, ei, não pode chupa Piroca na boca, elas falam que não machuca Facebook Cobb, DJ Dedei, treina treta, tá ligado? Amigo, eu já tava atacando, tocando poeta, meu parceiro tá atrás Eu falei, caralho, vamo que vamo, já vi correndo peladão Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando 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 Eu achava que o DJ Dedei era foda Mas era foda Ele é muito foda Eu falei, foda Eu falei, foda Eu falei, foda Facebook Cobb, DJ Dedei, treina treta, tá ligado? Amigo, eu já tava atacando, tocando poeta, meu parceiro tá atrás Eu falei, caralho, vamo que vamo, já vi correndo peladão Já pode vim me mamando Já pode vim me chamando Já pode vim, já pode vim, já pode vim me mamando pirando Eu não vou te guapa Eu não vou te guapa Virar cara na boca elas falam que não machuca Eu não vou te guapa Eu não vou te guapa Virar cara na boca elas falam que não machuca Facebook Cobb, DJ Dedei, treina treta, tá ligado? Amigo, eu já tava atacando, tocando poeta, meu parceiro tá atrás Eu falei, caralho, vamo que vamo, já fico correndo pelatão Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Eu achava que o DJ Dedê era foda Ele é muito foda Eu falei, foda Não fazia E aí, DJ Dedê, dá mais a fianco, faz a cachoeira e cachoeira e cachoeira Eu falei, foda